Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui do Nerdolas, meu nome é Alan, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a beta que acabou de acabar de Halo Infinite. Eu pude testar ela durante essas duas semanas de beta no Xbox, e eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência, os bugs que eu encontrei, o que eu também não gostei muito, e a minha expectativa para o lançamento oficial agora no dia 8 de dezembro. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, é muito importante que você se inscreva para apoiar o nosso trabalho, e também para não perder os próximos vídeos, a gente vem postando bastante coisa sobre o What If, geralmente é o Marcelo e o Andres que comentam sobre, e a gente tem bastante coisa também para comentar essa semana sobre a beta de Battlefield 2042. Eu estou gravando aqui no dia 5, agora dia 5 já vai ficar disponível para download, a gente vai baixar, e dia 6 agora é onde abre a beta de fato, e aí a gente vai poder jogar, e depois provavelmente nessa sexta ou na segunda-feira a gente vai fazer um vídeo sobre isso, beleza? Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais também, muito importante, e dar uma olhada no nosso conteúdo lá no Spotify, a gente geralmente coloca conteúdos exclusivos lá. Só para todo mundo se contextualizar, como que foi dividido essa beta? A beta durou duas semanas, ela começou até, olhando a minha colinha aqui, ela começou no dia 23 de setembro, então ela ficou disponível para download dia 23 de setembro, você podia entrar e tudo mais, mas você não conseguia jogar, e ela começou de fato a ficar disponível para jogar multiplayer dia 24 de setembro. Essa primeira semana, ela só foi liberada para quem é inscrito no Halo Insider, que é o programa de insiders do Halo, então todo mundo que quer testar novas features, tanto do Halo Master Chief Collection, quanto de Halo Infinite, tem que se inscrever lá. E a segunda semana não, a segunda semana foi liberado para todo mundo do Xbox. como que funcionou? Funcionou a primeira semana do dia 24 até o dia 26, com o multiplayer, e aí dia 27 fechou, e ele funcionava em horários determinados, ele funcionava das 2 da tarde aqui no Brasil, e ia até às 6, depois eles fechavam o servidor e reabriam às 10 da noite e até uma hora da manhã. Com isso, eles conseguiam ter controle melhor de tráfego e testes de servidor, que eventualmente o pessoal da 3 for 3 precisou fazer. Depois que ele fechou no dia 27, ele seguiu fechado, ninguém conseguia acessar, e ele reabriu no dia 30 de setembro. Ainda a reabertura só para jogar o modo offline, coisa e tal. A partir do dia 1º de outubro, voltou o mesmo esquema, só que com um novo módulo, um novo módulo, que se chama Big Team Battle, que é uma versão em um mapa maior, onde você tem veículo, você tem um tempo maior de jogo, da partida, é mais frenético, coisa e tal. Então, ele ficou separado dessas duas formas e tinha bastante gente nos servidores, ainda mais porque foi liberado para todo mundo essa segunda semana. E aí, agora no dia 4, ele se encerrou, e agora dia 6, vai se encerrar também a página de issues, que você pode cadastrar, fazer ticket de bugs, coisa e tal. Isso, e aí vem de encontro de uma coisa que eu achei incrível, da parte deles que eles fizeram, que é fazer mesmo você sentir parte do negócio. Você podia lá cadastrar bug, aí você conseguia especificar muito bem a plataforma, com a frequência que acontecia, coisa e tal. Então, eu achei isso super, super legal. Bom, falando da minha experiência em si, eu gostei muito, muito mesmo do Halo. Eu estava com uma expectativa muito grande, porque eu sou um puta fã de Halo. E, assim, foi recente, porque eu só tive meu primeiro Xbox em 2019, faz muito pouco tempo. E eu me apaixonei por Halo assim que eu comecei a jogar o Master Chief Collection. E, desde então, eu sempre deixo instalado aqui no Xbox para, eventualmente, jogar um Halo 5, ou um Halo Master Chief Collection, e aí varia, né? Halo Reach, Halo 3, Halo 2, assim por diante. E, cara, eu gostei muito do jogo. Eu achei a jogabilidade incrível, incrível, assim, muito boa mesmo. Assim, achei um trabalho que os caras fizeram, assim, de gameplay muito boa. Eu nunca tinha visto isso. E, até um ponto, assim, quem me conhece sabe, eu sempre joguei em mouse e teclado, né? A minha vida toda. E, então, hoje, como eu estou no Xbox, né? Jogo bastante no Xbox. Sempre que um jogo deixa eu jogar no mouse e teclado, eu vou pro mouse e teclado, né? Não tem jeito. E, por causa de um bug, eu não consegui jogar Halo Infinite no mouse e teclado, né? O meu campo de visão ficava limitado. É como se eu só conseguisse olhar daqui até aqui. Eu não consegui olhar 360 graus, né? E, bom, então eu tive que jogar no controle e foi ótimo. Mesmo assim, né? Mesmo assim, eu consegui jogar. Mesmo assim, eu consegui pontuar, eu consegui eliminar os inimigos, etc. Então, foi super legal. As mecânicas estão super responsivas. E, assim, a experiência de jogo tá uma delícia, assim. Tá muito legal mesmo. Tá muito divertido. Traz uma experiência de jogo um pouco mais nostálgica. Ela tem umas coisas mais modernas, mas ela tem uma nostalgia ali de jogos mais antigos. Eu acho que eles fizeram uma boa combinação dos jogos da 343 e da Bungie, né? Então, o melhor dos dois mundos, eles uniram em Halo Infinite. Eu acho que isso vai agradar, acho que, as duas bases de fãs aí. E também, novos possíveis fãs da franquia. Bom, outros pontos que eu queria falar também era o gráfico. O gráfico incrível, assim. Tem algumas coisinhas, alguns momentos que você olha, algumas situações que eles colocaram ali, tipo, de clima e tal, que eu achei péssimo, que acabam desfavorecendo o gráfico. E, tipo, tem um momento ali que tá nublado. Cara, nublado não é o melhor cenário pra você mostrar gráfico, sabe? O céu fica cinza, o sol fica enfraquecido, você não tem muito reflexo, você não tem muito sombra. Então, assim, dublado é a pior situação que você pode colocar pra mostrar o gráfico, né? E, bom, tem, em uma das telas tem essa situação. Não fica horrível, mas você percebe que em cenários que tem uma iluminação bem forte, um céu bem azulado, bem limpo, coisa e tal, você vê a obra de arte que é o gráfico desse jogo. O que é? O que é? O que é? Pode soar um pouco estranho, mas eu achei o áudio, o áudio do jogo, muito bom. E o áudio, eu não tô falando só das músicas, que é fantástica, fantástica. Eu ficaria no menu, eu não excluí, a beta já acabou, e eu não excluí o jogo ainda, só pra, de vez em quando, iniciar o menu e ficar ouvindo a música, porque é maravilhosa. Mas não é nem só isso. O próprio som de um botão, de uma contagem regressiva, de uma pontuação, eu achei muito bem feito. São sons suaves que transmitem uma linguagem muito interessante pro jogo. E você sabe, você ouve, é difícil de escrever até, mas quando você ouve tal som, você sabe o que tá acontecendo. Você sabe quando você clica num botão, você sabe que aquele barulho é de clique num botão, sabe? Você ouve uma contagem regressiva, você sabe que é uma contagem regressiva, sabe? Você sabe que o cara pontuou quando faz tal som. Você sabe que você matou alguém quando faz tal som, sabe? Então, são pequenos detalhes, assim, que é até difícil de descrever, que, meu, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Traz um conforto muito interessante. Então, vamos lá. Bom, e aí, pra gente chegando perto do final, falando sobre as minhas expectativas pra Halo, né? Eu sou um grande fã de Halo há pouco tempo, né? Mas eu considero muito e eu acho, eu tenho um pé atrás de que a campanha, que é uma das coisas que eu mais espero, vai ser adiada. Eu acho que foi um desenvolvimento muito caótico, né? E acho que não vai dar tempo. Não sei, eu tenho meu pé atrás ainda. Mas o multiplayer tá pronto. Meu, falta dar uma polida aqui, dar uma resolvida aqui em questão de performance do servidor, que eu encontrei alguns lagzinhos de vez em quando. Dar uma resolvida nesses bugs, assim, no geral. E tá pronto, tá pronto pra ser lançado, sabe? Tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal de se jogar, muito divertido. Eu acho que, assim, o negócio tá ótimo, cara. Tá no ponto certo ali pra ser lançado. E eu acho que, assim, vai criar uma comunidade muito interessante, né? Porque é uma gameplay muito suave. É um jogo que em nenhum momento fica tentando te ser noob-friendly, sabe? Como o COD Black Ops Cold War, aquele lixo do cacete. Eu acho uma bosta esse jogo. E o jogo fica tentando te empurrar facilidades, sabe? A todo custo. Porra, mudar o kill streak pra score streak, sabe? Eu sei que isso já teve em outros CODs, mas é uma merda. Isso é coisa de noob, entendeu? Enfim, já comecei a ficar puto já. Então, assim, o jogo não fica te tentando facilitar pro teu lado, né? As coisas estão ali, aprende a jogar. O jogo não é difícil. A galera também não fica tryhardando muito. Todo mundo acaba se divertindo, sabe? É frenético. É tiroteio. Tinha alguns momentos que eu ficava, meu, o que tá acontecendo, velho? É granada, é bomba, é não sei o quê. Então, assim, é muito, muito divertido. E em todo o... Ao redor disso ajuda, né? O que eu falei, a direção de arte, o level design, o som, as músicas, a gameplay, tudo incrível. E isso me trouxe uma experiência muito legal que eu não senti há muito tempo. Eu acho que o último jogo que eu vi com esse nível de detalhes sendo um FPS foi o Modern Warfare de 2019, né? Que ele tinha também um nível de detalhe muito bom, o áudio muito bom, tudo incrível aquele jogo. E depois veio aquela merda do Cold War. E agora vai vir o Vanguard e vamos ver como é que vai ser, né? Teve a beta uns tempos atrás e a gente vai comentar também nas próximas semanas sobre ele. E vamos ver o que vai dar com essa campanha aí. Que eu tô com a expectativa de ser muito legal, mas tô com uma baixíssima expectativa de que o lançamento seja dia 8 de dezembro junto com o multiplayer. Vamos ver o que vai dar. Bom, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos falando sobre isso e sobre outras coisas da cultura nerd. Beleza? Valeu, galera, por me acompanhar até aqui. Deixa os comentários aqui do que você quer ver, do que você achou do vídeo. E também não se esquece de avaliar o vídeo aqui com o joinha. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Falou!